De volta, já vou na Andresa, mas antes quero lembrar a vocês que a Feira Limeira Artesanatos desse ano está sendo um baita de um sucesso. Você não paga para entrar, você não paga para estacionar, fora o que você vai encontrar de tecidos para bordar, tecidos matelaçados, tem tanta coisa bacana, máquinas de costura, kits de tecidos em geral, agulhas, linhas, costura criativa, tem muitos presentinhos também. Olha que bacana para o dia dos namorados e dá tempo de você ir ainda porque a feira vai até agora sábado, é do meio dia até as 7 horas da noite no Shopping Nações Limeira, ok gente? Entrada franca, não paga nada para você entrar nem para estacionar, o que é bem interessante também. Limeira que é uma cidade próxima aqui da capital. Olha, para mais informações, saber a lista completa de expositores, por gentileza, acesse o site que é o www.daeventos.com.br ou também se informe mais através do Instagram, arroba Limeira Artesanatos. E um monte de comidinha também está boa, sabe? Porque como é que é estômago vazio, ninguém faz nada. Saco vazio, não fica em pé. Você está boa? Estou sim, estou bem. Olha, a festa junina na caixa, olha que belezinha. Então a ideia hoje com a Andresa Moreira é aprender a fazer essa caixa e depois você coloca dentro o que você quiser. Os moldes, aliás, é verdade, é um molde, né? Da caixa. É, é um molde, da caixa. Ficará para vocês, como todos os moldes, gráficos e receitas, no Instagram do nosso programa, que é o arroba vitrine aprende e faz. Tá bom? Bora combinar? Vamos. Vamos começar. Vamos lá. É, vou estar usando o feltro, tá? Peguei um estampadinho aqui. Que belezinha. Lindo ele. Vou pegar um niso e aí vamos usar hoje a nossa entretela. Tá? Eu usei a 4, então acabei pegando dois. Entretela, tech label. A entretela, ela tem a função, além de unir os tecidos, aquilo que a gente não vai lavar, ela também estrutura a peça. Isso, isso sim. Né? É um pouco mais firme, né? Aham. E aí a pessoa também pode estar usando um em cima da outra, dá certo. Ó, eu vou colocar aqui, é o mesmo molde, porém tem que cortar um pouquinho, tá? Porque aqui a gente vai passar a costura para facilitar. Ok. A gente pega o nosso ferro, pega o nosso ferro, colocar outro pedacinho aqui e faz o mesmo processo. Fácil de fazer essa caixa. E é bacana que já fica aí uma caixa para outras festinhas com mais funções, né, Andresa? É, você pode fazer café da manhã. Também, é. Que a ideia foi na pandemia, né, me perguntaram aqui, foi na pandemia, na pandemia que o pessoal ainda não estava fazendo festa. Aí eu pensei, ah, vale a pena, né, fazer uma caixa que você pode fazer o quê? Cozinhar milho, colocar no potinho, né, fazer bastante comidinha, bolo. Delícia. Montar, colocar no saquinho. Várias caixinhas, né? E entregar na casa da pessoa. E vender também. Gostei bastante. Olha que bonitinho. Comer é sempre bom, né? Sei bem. Comer é sempre bom. A gente vai passar o ferro até... A entretela tem essa boa aderência. Até que label maravilhosa, gente. Melhor que tem. Aí ela vem com uma película, é isso? Isso. A gente retira a película. É bom guardar isso aqui, que você usa como papel protetor depois em outras peças. Perfeito. Aí a gente vai fazer o seguinte, ó. Vou colocar isso aqui por enquanto. Vou pegar um pedaço de feltro. Tá? A gente vem, coloca aqui em cima. Poderia fazer com tecido também. Sim, com tecido também. É, você pode fazer na máquina. Você vai passar a costura aqui, ó. Caseadinho na máquina. Tá? Aqui. Aqui. Todo em volta, tá? E na mão, como eu vou fazer agora. A entretela, a diferença dela com o termocolante é que ela precisa casear. O termocolante não precisa. A entretela precisa. E a entretela a gente usa em peças que não precisam ser lavadas. Agora, do que a gente for lavar, aí usa o termocolante Ambustec Label. E a entretela também traz essa estrutura pra peça, né, Andresa? É, deixa a peça um pouco mais firme. É, exatamente. Deixa bem mais firme. Vamos fazer o seguinte? Enquanto a Andresa tá cortando, vamos passear? Vamos passear? Enquanto você vai terminando de cortar, pode ser? Uhum. Vamos passear comigo? Porque eu vou falar mais pra vocês, tanto da entretela, quanto do termocolante da nossa parceríssima Tec Label, que eu sou mega fã. Por onde eu começo? Vou falar do termocolante. O termocolante é aquele... O nome já diz, é um termocolante. Esse é o definitivo. É pra você unir tecidos de uma forma geral. E o que é interessante são os formatos que ele vem. Rolo, a fita A4 e também aqui em fita, ó. A folha A4 em fita. Muita gente usa, inclusive, essa fita, esse formato de termocolante pra fazer, por exemplo, barras de calça. Olha que interessante. A gente pode usar também aplicações de aviamentos, de uma forma geral, e acabamentos. Tanto em casa, numa confecção, um reparo que você esteja fazendo, de uma forma geral, no artesanato. Você quer ter um bom termocolante? Sabe aquele barradinho legal que você quer colocar no seu paninho de copo, numa toalha? Vai nesse termocolante, porque ele é definitivo e você não precisa casear. No caso, hoje, eu tenho com a Andresa. Ela tá utilizando a entretela. A entretela você já precisa casear. E não... No caso, assim, com a entretela, é um objeto que você não vai lavar. Aí é que ela vai entrar também. Onde que eu posso entrar? Com a nossa entretela dupla face Tec Label. Indicada pra aplicações em MDF, cartonagem, feltros, como a Andresa está utilizando, vidros e dublagens. É sensacional também. E ela vem nesse formato aqui, ó, de rolo. Certo, meu povo? Bem interessante. Em rolo ou também na folha A4. Ela também vem numa folha A4. Vamos fazer o seguinte, pra você conhecer ainda mais. A Tec Label tá muito presente nas redes sociais. Siga no Instagram, que é o arroba Tec Label Artesanatos. E tem um WhatsApp pra mais contatos e mais informações, que é 11 São Paulo, 94502 9528. 11 94502 9528. Fotografa a tela, entre em contato com eles, de repente alguma dúvida que você tenha. E tem um site que é o teclabel.com.br. Mas tanto o termocolante, quanto a entretela, vão trazer uma qualidade nas suas peças artesanais, que eu nem te conto. Não só nas peças artesanais, mas em alguns trabalhos de costura que vocês estejam fazendo em casa. Cortinas, as barras de calça, tanta coisa que dá pra gente fazer, né, Andresa? Dá pra fazer bastante coisa. Dá pra usar bastante material. Ela recortou, a gente conseguiu ganhar esse tempo. Colocou frente e verso. Aqui, eu gosto de fazer assim, ó, né, vincar aqui com o ferro. Só pra ajudar. Lembrando que toda essa parte aqui já foi caseada, tá bom? Ou na mão, ou na máquina. Tá. Aí tá tudo caseado, feito isso, o que a gente vai fazer? Se eu consigo virar aqui. A gente vai unir aqui, ó. Como que a gente vai unir? Aqui com costura. Importante, a entretela tem que costurar, tá, gente? Diferente do termocolante. É, tem que costurar. Mas se a pessoa também quiser usar, ah, eu só tenho termocolante em casa, dá pra fazer? Dá. Eu poderia usar o termocolante, o Tec Label, no lugar da entretela pra fazer essa caixa? Mas aí eu teria que colocar um forro por dentro pra deixar ela mais estruturada ou não? Não. Não. Não, não. Não precisa. Porque o feltro também traz isso, né? Isso. Tá. Aí se a pessoa, ah, eu quero mais, um pouco mais firme, você pode usar duas entretelas. Duas entretelas? Pode usar. Uma em cima da outra. É a dublagem que ela faz. E o feltro, o tecido também. Ó, aqui a gente vai costurar todos os lados, ó. Ó, tá vendo? Uhum. Tá bem firminho. Vai costurar todos os lados. Vai costurar esse, e esse, esse aqui. E aí vai ficar uma caixa. Ó, tá? E aí a decoração fica por conta da pessoa. É, naquele dali eu coloquei dois palitinhos, aí eu peguei as... Olha aqui, que belezinha. Dois palitinhos estão colados aqui numa base, é isso, Andresa? Isso, tá colado na própria caixa. Na própria caixa. Isso. O que você passou aqui em volta? Feltro, passei feltro. Você pode colocar fita também. E aqui? Aí é um cordãozinho, né? Aí eu peguei as... Aqui, ó, recortei também, ó, com termocolante. Aqui eu recortei com termocolante. Pra dar uma firmeza, ó. Você pode ver o que tem aqui, ó. Agora é o termocolante? Isso. Que é o termocolante. Muito simples. Cortei, recortei, ó. E aí colei na folhinha, né? Na folhinha não. Aí, gente, no cordãozinho aí. No cordãozinho. A parte da frente também, ó, é com termocolante, ó. O meu já tá aqui, ó. Vou tirar a pericola de proteção. Uni aqui, passei o ferro, tá? E as letras também eu fiz com termocolante também. Ó. Passei o termocolante no papel. E aí eu vim escrevendo. Vou ver se a minha caneta pega aqui. E aí eu recorto e colo na... Como eu tenho um termocolante, o tecido tá com uma colinha, é só eu aplicar. Isso. É isso? Ele vai ajudar muito. Você vê que as letras são bem pequenas, né? São muito minúsculas. Foi cortada com termocolante. Vai ajudar o feltro a não desfiar. Não soltar. Ai, que belezinha. Então, tanto a entretela quanto o termocolante, até que lê, porque é uma baita de uma marca extremamente conceituada. Olha, ajudam muito. Você que faz artesanato em casa, que faz costuras de uma forma geral, você usa em casa muito. Não só pro artesanato, mas pra outras funções também, né, Andresa? Ah, eu uso muito. Uso pra fazer barra de calça. De calça. De saia também, às vezes, quando tá muito comprida. Que aí é legal que vem, no caso, ali, vem o termocolante, enrolinho, né? Quer mandar um beijinho pra alguém? Ah, pra minha mãe. Como chama? E pras minhas tias. Minha mãe é Ledina. Nadina? Ledina. Ledina. Pessoal de Natal, Rio Grande do Norte. Ah, Rio Grande do Norte. Um beijo pra todo mundo. Eu conheço Natal, tem aquele cajueiro maravilhoso lá. Uh!